O que é 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 o Olho assim que eu vejo, grande eu penso, grande é um beijo Quem usou o conquistar e saiu pra lutar, chega mais longe tem gente que nem quis tentar Multiplica seus calentos, não enterra, não, senão na hora da verdade vai ser uma decepção Tem que correr, tem que superar, pode doer, não vou brecar Minha ordem e progresso, deixa que eu mesmo faço, bota o pé em joia e força no meus braços As muralhas que eu puder, eu mesmo derrubo, aquelas que não der, Deus põe no chão pra mim Nem preconceito, nem racismo, nem inveja, nada me para antes do fim Nem olho gordo, nem conspiração, patifaria, bati na minha porta, nem cai do chão Eu chuto pra longe toda arma, vibração Eu sou mais que vencedor, nada nessa vida é impossível pra mim Eu nasci pra conquistar Nada nessa vida é impossível pra mim Nada, nada nessa vida é impossível pra mim Impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa pra tentar te oprimir Impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa pra tentar te oprimir Mas a vida ensina, só eu sei o que passei A vida não é fácil, mas eu tô ligado, sei Eu sigo meu caminho, eu firmão, tô aí Não há nada nessa vida que me faça desistir, são várias vidas Só segura que é enorme, força de vontade, pensamento forte Pegue a mão pro alto e faça a diferença Fique sempre em paz com a sua consciência No caminho certo em direção ao futuro Cantando com alma e sentimento puro Música e cultura pra fugir da miséria Uma das poucas opções porque aqui a coisa é séria Com o seu almoçarico eu vou deixar a chapa quente Tenho fé em Deus e o poder da minha mente A milha e miliano tamo aí virando a mesa Cata na manga, pedimento surpreso Se disserem pra você que você não vai conseguir Deixa falar, deixa falar, deixa sorrir Já disseram isso pra mim, hoje eu tô com o microfone Porque a vida dá o caminho pro sujeito homem Firmês, 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 eu não vou rocha Chorão pra vencer, Deus sei Com os olhos que quer ter uma oportunidade Com os olhos que quer ter uma vida de verdade Assim que eu olho, assim que eu vejo Grande eu penso, grande almejo Com os olhos que quer ter uma oportunidade Com os olhos que quer ter uma vida de verdade É assim que eu olho, assim que eu vejo Grande eu penso, grande almejo Quem ousou conquistar e saiu pra lutar Chega mais longe, tem gente que nem quis tentar Multiplica seus talentos, não enterra, não Senão na hora da verdade vai ser uma decepção Tem que correr, tem que superar Pode doer, não vou brecar Minha ordem e progresso, deixa que eu mesmo faço Bota o pé em joia e força nos meus braços As muralhas que eu puder, eu mesmo derrubo Aquelas que não der, Deus põe no chão pra mim Nem preconceito, nem racismo, nem inveja Nada me para antes do fim Nem olho gordo, nem conspiração Patifaria, bati na minha porta, nem cai no chão Eu chuto pra longe toda arma, vibração Eu sou mais que vencedor Nada nessa vida é impossível pra mim Eu nasci pra conquistar Nada nessa vida é impossível pra mim E nada, nada nessa vida é impossível pra mim Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar te oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar te oprimir Mas eu vi de si, ah, só eu sei o que passei A vida não é fácil, mas eu tô ligado, sei Eu sigo meu caminho, eu firmar, eu tô aí Não há nada nessa vida que me faça desistir São várias vidas que só segura que é enorme Coisa de vontade e pensamento forte Pegue a mão pro alto e faça a diferença Fique sempre em paz com a sua consciência Minha desiren de ser, oh Minha administração direção ao futuro Cantando com a alma espetante Fique sempre em paz Meu Deus! Eu vouической depois Mas eu também não 하게 Entra para que Bye Functional É uma pergunta Teda�� Arуем Entre na arena e não crema 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 Brutal, top ceteiro letal Animal de baixo pra cima fatal Deferido uma pancada mortal Pode abrir contagem pro que foi Ok da um duro golpe, te perdeu em foco Do tipo deixa grogu e bate forte Que forte que se for forte ele não sobe Aperta forte bem forte pra que ele se sufoque Mesmo se bater segura forte e não solte Rap de rebote tombou com um dos fortes Se chama treino não se chama Só que só peiteira, só guerreira ou de primeira Mãos inteira do tipo batedeira é uma guerreira Sem brincadeira se arrochar o inimigo Esperneia fecha a guarda, coitado com o pé na orelha Não bombeia, pois o senhor é por ti, pois o senhor é por mim A batória só termina no fim e a vitória Vai sorrir pra mim, eu que é guerreira Entra na arena e não se cansar de souza é nova Ordem e uma forte aliança pra vencer, conquistar Restaurar o orgulho, Jesus é a luz E nos conduz pro triunfo, salve Jesus Salve Jesus, glória a Deus Glória a Deus, salve Jesus Salve Jesus, glória a Deus Glória a Deus Guerreiro que é guerreira Entra na arena e não se cansar de souza é nova Ordem e uma forte aliança pra vencer Conquistar, restaurar o orgulho, Jesus é a luz E nos conduz pro triunfo, salve Jesus Salve Jesus, glória a Deus Glória a Deus, salve Jesus Salve Jesus, salve Jesus Glória a Deus, glória a Deus Maior guerreiro de todos Maior guerreiro de todos, Jesus Cristo Se Davi fosse vivo, o que será que faria? Cruzaria os braços e se entregaria? Não! Ele lutaria, derruba o gigante A cada estante, passa o carro no oponente Feita no médio ou grande Sem dor, sem branto Seja a morada do Espírito Santo Como Pedro, apóstolo que fez tanto Só com uma faixa e um rimano de pano Guerreiro honorável, digo o cano Vai Luciano, levante a cabeça Dizia meus, aceita a caixa de taqueta Na moral, na humilde, sem meter marra Amigo, hoje e amanhã, desce o oceano O medo tem que ser vencido e superado O mundo é um tatame frio e desonado Ele só parece que entendeu o salto do lado Jeová é o comandante, você é soltado Marcha a soltar, guerreiro que é guerreira Entra na arena e não se cansado Souza nova palma e uma forte aliança Pra vencer, conquistar, restaurar o orgulho Jesus é a luz e nos conduz pro triunfo Salve Jesus, salve Jesus Glória a Deus, glória a Deus Quem é guerreiro entra na arena e não se cansado Souza nova palma e uma forte aliança Pra vencer, conquistar, restaurar o orgulho Jesus é a luz e nos conduz pro triunfo Salve Jesus, salve Jesus Glória a Deus, glória a Deus Salve Jesus, salve Jesus Glória a Deus, glória a Deus Salve Jesus, salve Jesus Glória a Deus, glória a Deus Bênis e não se cansado Guerreiro na arena e não se cansado Guerreiro na arena e não se cansado Estilo Shih Tzu Jitsu, Jitsu, estilo Jitsu Yeah, yeah, prega do aluno, traz até você A tática de guerra para triunfar Bota o punho pra cima e vamo lá Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão e fá faz ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão e fá faz ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão e faz que nem Sansão Vai na força do Deus vivo e desce a mão Só que o soldado eficiente não vacila Não cai duas vezes no xaveco da Dalila Puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás, vai respirar Essa guerra é longa e não acabou ainda Briga brigador, que nem frega o brigador Mas briga com o amor por paixão na peleja Pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é Que nem rock balboa, toma suco e ainda briga em pé Sangre pelo sóio, sangre pelo nariz Mas não deixe escapar a chance de ser feliz Não é o que cê quis, o que sonhou a vida inteira Então toma, anda pro chão e me enrolar na bandeira Derrotado dessa briga, pode crer que eu não saio O troféu é meu, pois o campeão sou eu Então toma bate pesadão Bate pesadão Bate pesadão Bate pesadão Bate pesadão Manda o inimigo para o chão Bate pesadão Bate pesadão Ui, desce a mão, pai, desce, desce a mão Ui, desce a mão, pai, desce, desce a mão Monstrão, monstrão, vamo lá, quero ver Bota pra dormir, prova que o mister muita treta é você Leão no meio dos lobos, o louco dos lobos que troca E dê a conselha dos rãs que semeou comprando Só que aí, não dá nada na hora de colher A gente colhe dando risada, e me pega Tô ligeiro, não paro nos cantos Do lado pro outro, direita, esquerda, um, dois, um, dois Zigue-zague, zigue-zague, esquiva e sai Zigue-zague, zigue-zague, esquiva e sai Na balha cega, aqui não corta nada Eu fico preparado pra guerra de fuzil e granada A direita é uma bomba, na esquerda uma tonelada Onde explodir minha tira, porque não vai sobrar mais nada Bateria, time, isso não vai adiantar Mas eu sou daqueles que não dá pra rastear Uma vez que disparou, não dá pra segurar Martela, martela, martelão Duvo da pressão, que nem cro-bomb, sacode a terra Marca uma geração, bato pesadão, fácil ficar no chão Bate pesadão, bato, bate pesadão